Bom pessoal, o Silvio tá chegando aqui, tá? Eu já preparei todo o cenário aqui e a trollagem de ônibus, vocês aguardem, viu? Vamo que ele tá chegando. Meu pai! É uma raiva! Me deture! Me larga! Me larga! Reza! Me larga! O que é isso? Vem me dar um abraço! Salve da noite! Salve da noite! Sheriff! Adam, pra convatedrar o taps Salve da noite! cloth pra comenta! Salve da noite! Salve da noite! am-se a Manaั้ Aleluia Aleluia O que é isso? Milagra! 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 Queima! Queima! Milagra! Atenção! Pouco Pécker! Aleluia! Aleluia! Daia! 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 Eu vou embora, agora! Eu vou embora! Não! Eu vou embora! Agora! E aí E aí o aleluia alelu Sai! 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 Como? Como? Vem aqui, rapaz! Eu sou teu pai, rapaz! Liso! Sai! Sai, Liso! Rádio, para! Ele vai saindo! Parado! Ele vai bater no cima, tá doendo, rapaz! Parado! Ele vai bater eu, rapaz! Parado! Eu brincando! Eu tava brincando, rapaz! Não me bate, não! Eu sou teu pai! Tá batendo no teu pai, hein? Olha, ele vai ser! Não, tá doendo! Olha, ele vai ser! Barado! Ah, rapaz! Espera aí, sério! Batou aqui nas minhas costas, bate, rapaz! Barado! Olha, eu sigo! Barado! Tu é doido! Não, não! Parado! Parado! Tu tá com medo, volta! Barado! Eu tava brincando, isso aqui é vela! Eu tava brincando com tu! É! É! Brincando! Fica ali, ó! Tu passa o diabo agora! Abarrado! Tu passa o diabo ali agora! Abarrado! Eu tava brincando, rapaz! Eu tô brincando em pé toda! Pega fogo! Tiago! Hein? Hein? Olha o meu filho! Deixa eu te falar! Tô brincando! A câmera do celular tá filmando, ó! Foi uma pegadinha, rapaz! Calma! Tá tremendo de nervoso! Amarrado! Antes de pé! Isso! Eu tava brincando, Silvio! Não! Parou! Eu tava com medo! Surei! Eu também surei! Calor! Que medo dessas velas! Eu tava brincando! Aleluia! Eu tava brincando! Aleluia! Obrigado, Senhor! Eu tava brincando! Obrigado, Jesus! Amém! Eu tava brincando! Amém!